Cultura e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Mais de 4 milhões de reais vão ser investidos para incentivar a produção e distribuição de livros em braile e audiolivros. A ideia é melhorar o acesso dessas pessoas a livros e bibliotecas. A Biblioteca Dorina No Will, em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, oferece cerca de 2.500 livros em braile, mais de 600 audiolivros e uma série de outras atividades, como roda de leitura e aulas de reforço. Mas é a única biblioteca pública em braile do Distrito Federal. Lá são atendidas cerca de 40 pessoas com deficiência visual por mês, como Seu Nivaldo Alves, que após um acidente de trabalho, perdeu a visão. Depois de aprender a ler em braile, Seu Nivaldo se tornou voluntário e dá aulas para outras pessoas. Hoje, nós temos pessoas que entrou aqui, como eu entrei, como vamos dizer, no fundo do túnel, hoje nós já temos pessoas que já estão estudando, fazendo direito, outros fazendo psicologia, e assim vai. A turma vai tomando aquele gosto. Para a professora de braile, Noemi Rocha, uma das fundadoras da biblioteca, a leitura traz uma sensação de liberdade. Quando a gente está cego, às vezes muitos se isolam, né? E aqui você resgata, eles são resgatados, essa autoestima deles, e aí eles voltam para a vida, né? Que é isso que é o papel da biblioteca, esse é o grande papel dela. E para que pessoas com deficiência visual tenham acesso ampliado a esse tipo de livro, o Ministério da Cultura lançou nesta quarta-feira dois editais. A primeira ação vai investir R$ 2,7 milhões na melhoria das condições de acessibilidade em dez bibliotecas públicas do país, com equipamentos e softwares de computador e capacitação de pessoal, por exemplo. A outra iniciativa prevê um incentivo à produção e distribuição de livros em braile e audiolivros. O investimento é de R$ 1,5 milhão. No Brasil, estima-se serem lançados anualmente mais de 20 mil novos títulos. E desses, é um percentual muito, muito irrisório que chega em formato acessível para a pessoa cega. Com a ação desses editais, vamos, sem dúvida alguma, ter acervos importantíssimos da nossa história, da nossa cultura, tornados também em formatos acessíveis. Podem concorrer aos editais, entidades privadas sem fins lucrativos ou entidades públicas, como associações e bibliotecas, que desenvolvam projetos para pessoas com deficiência visual ou produção de livros. Durante a cerimônia, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, entregou ao presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil o martelo que recebeu das mãos do ministro das Comunicações do Marrocos. Segundo a ministra, o presente foi dado pelo empenho brasileiro em concretizar o Tratado de Marrakech, que permite que obras em braile ou audiolivros possam ser distribuídos sem o pagamento de direitos autorais. Hoje nós estamos também comemorando o Tratado de Marrakech, que vai possibilitar as obras traduzidas em braile estarem na internet, disponíveis a qualquer pessoa, e que essas obras todas existentes no planeta possam ser traduzidas para braile, sem pagar o direito autoral. As propostas devem ser enviadas até o dia 14 de novembro. Mais informações sobre os editais estão no site do Ministério da Cultura.